Alô, alô, meu amigo, minha amiga, voltando, né, aqui de Xancherê, visitando algumas coisas que acontecem aqui em Xancherê, sabe, o canal Paulo Munerite News, adora fazer isso, eu e o Bolinho, né, bazar do Arthur Gabriel, agora, nesse momento aqui, no centro comunitário do bairro Bortolão, tá, ontem a gente teve filmando aqui o pequeno Arthurzinho, né, que precisa desse, desse, desses valores pra fazer essa cirurgia na sua perna, né, e o paizinho e a mamãezinha deles estão aqui fazendo aí também um bazar, ontem muita gente, muita gente mesmo aqui no bazar, estamos novamente convidando você pra vir no bazar em prol do Arthurzinho, que ele precisa aí, né, desse envolvimento, e a gente tá aqui, ó, vou mostrar pra vocês o bazar, pedindo pra você, amigo e amiga, se puder vir no bazar, olha quanta coisa tem ainda aqui, ontem tinha bastante gente, e o bazar já está aberto na frente do hiperbadote, né, e você pode vir aqui adquirir inúmeras peças aí pra ajudar o menininho Arthur, né, oi, tudo bem? Olá, como é que você tá, tudo joia? Tu é do Arthur? Sou mãe do Arthur. Tu é a mãe, ontem eu conversei com o pai, né, viu o Arthurzinho aqui, feliz, alegre, que bom. Sim, hoje ele ficou dormindo porque ontem ele cansou, brincou o dia inteiro. Mas que coisa boa, pelo menos, né, que bom também que a comunidade entendeu, como é que é seu nome? Estefânia. Bom dia. Estefânia, a comunidade entendeu que o Arthur precisa mesmo de cuidados, né, vocês vão fazer o que, uma cirurgia nele, é isso? Sim, na verdade ele já fez oito cirurgias, né, é um processo demorado até ele parar o crescimento, o tratamento dele, e aí todo ano tem, né, alguma cirurgia e tal, e aí a gente faz o bazar todo ano pra dar uma ajudada. A gente entende, a gente entende, mas vai dar tudo certo, tá? Sim, sim. Beleza. O povo colabora bastante. Um abraço pra ti, um abraço pro seu marido, uma pessoa muito simpática também. A família linda, gente, a família linda mesmo, pode ver. Estamos no bazar, então, se você quiser vir no bazar, olha aí, tudo arrumadinho, tudo bonitinho, olha como tá bonitinho isso aqui, ó, tá? Tudo bonitinho, é o bazar do menininho Arthur, ele tem um problema na perna, tem várias cirurgias, como a mamãe Estefânia falou aqui, também o papai falou ontem também dele, e então eles estão fazendo um bazar pra ajudar, né, nesse tipo de intervenção, né? E como ela diz, todo ano eles fazem, e estão fazendo aqui no bairro Bortolom, e a gente não poderia ficar de fora, né, o canal, o canal é de amor, é de carinho, é de doação, né, agradecendo os nossos, mais de 50 empresas apoiadores, né, que nós temos no nosso canal, não poderia ser diferente, né? A gente leva isso aqui de forma sempre gratuita, pra que todo mundo saiba que existe esse tipo de coisa, existe doação, existe ajuda, e as pessoas têm que correr atrás, né, muitas delas fazendo bazar, porque precisam de uma saúde, e não tem, e a gente sabe como é que funciona, né? O país é complicado nesse sentido, né, até um ponto vai, e eu tenho um ponto que não vai mais, então aí a pessoa tem mesmo que correr atrás, ou fazer jantar, ou fazer almoço, ou fazer brechó, fazer alguma coisa pra que possa ajudar, né? Como antes a gente tava também lá no brechó dos animais, né, hoje a gente tá também aqui, antes tava lá, agora a gente tá aqui, no pequeno Arturzinho, né, que precisa mesmo de essa ajuda, e nada melhor que você amigo e amiga possa vir aqui, dar uma olhadinha, ver se tem alguma peça que se interessa, os valores sempre são valores bem mais em conta, né, e são todas as peças doadas, pra que ele possa ser ajudado aí, e possa fazer a sua intervenção, né, mas vai dar tudo certo, a gente vai torcer, ele é um menino, menino, muito querido, e vai dar tudo certo, Deus vai ajudar, e a família também tá presente, é muito importante. Então, não esqueça, é, horário que vocês vão fazer hoje, por favor, Stephanie. O horário pra todos, tem que fechar o meio-dia, eu acredito que até umas seis, seis, sete da tarde. Então, hoje e amanhã só? Sim, isso. Dois dias, tá bom, dois dias, então, e os preços estão, Stephanie, É de cinco a trinta reais. De cinco a trinta reais, é isso aí. Então, agradecer a Stephanie também, que me autorizou a filmar, e chamar você, meu amigo e minha amiga, que em doação, é sempre doação, e tá aberto o brechó aqui no bairro Bortolão, na frente do Hiper. Olha aí, gente, ó, na frente do Hiper Badote, né, tá aberto aqui, né, com roupas legais, mas a ideia sempre é que tudo vai pra uma causa nobre, né, e nesse caso é do menininho Arthur Gabriel. Tá bom? Canal Paulo Munetti visitando lugares, visitando informações, sempre mostrando pra você, né, se por acaso a gente não foi na sua festa, ou a gente não foi no seu bazar, é porque a gente não teve conhecimento. Ontem a gente tentou achar um bazar lá no São Romero, tá, e andei, andei, andei lá na rua, onde disseram que ia, né, não consegui encontrar, infelizmente não consegui, recebi as informações, tentei ir até lá, não achei, infelizmente, tá bom? Mas a gente tá por aí, né, eu, bolinha, mostrando que chanchere tem de legal, e hoje tá assim, nesse tipo de tempo, ó, não choveu, mas tá assim também, né, tá úmido, tá um pouco frio, né, mas, e outra coisa, gente, se pegar a estrada, eu tive dando uma saidinha aí, peguei pela, foi na 282, que eu fui ao interior agora, filmar, né, e você dizer, tá bem liso, gente, vai devagar, você vai pegar a estrada, tira o pé do acelerador, vai a 80, vai a 70, vai, 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 vai devagar, vai devagar, vai devagar, né, porque tá muito molhado, e se, e se, por acaso, tiver um óleo na pista, você sabe que isso complica bastante, beleza? Então procura aqui o bazarzinho do menininho, Arthur Gabriel, né, e ajuda aqui no bairro Bortolão. Abraço, meus amigos, tchau, tchau.